Eu fiz alguns cursos, não foram poucos, e aí eu ia implementando métodos e tentando pegar o melhor de cada um. Investindo, ia aprendendo, às vezes perdia em algum lado, ganhava de outro, entendendo toda a complexidade que naquele momento eu achava mais complexo. Mas enfim, ia pegando a metodologia de um de outro para me sobreviver na bolsa, essa que é a verdade. Mesmo nos bons resultados, eu sentia que não tinha uma metodologia correta. Então assim, o resultado vinha, mas tinha um que ali de sorte, talvez. Só que eu sabia que uma hora não ia dar muito certo, porque como eu te falei, está chegando no objetivo, no destino, mas está chegando ali não sabe meio como. Aí eu falei, bom, agora é a chave, agora eu preciso, não adianta o melhor de cada um, agora eu tenho que fazer o meu ou pegar uma metodologia. Tem um grupo de amigos, que a gente se reunia em determinado horário e local, uma vez por semana, para justamente falar do assunto dinheiro. E numa dessas conversas, alguém me falou, acho que é o Bruno, dos vídeos, do conteúdo, do conteúdo de YouTube, etc. E ali na hora, eu peguei, entrei, comecei a seguir ali, e ali eu acho que foi o primeiro contato que eu tive. Isso daí foi pirada de 19 para 20, acho que em novembro mais ou menos. Como eu já vinha os quatro, cinco meses acompanhando os vídeos, o conteúdo, etc, eu falei, bom, vamos estudar aqui, vamos ver o que tem. E o Bruno, ele falou, olha, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse conteúdo. Aí foi onde eu comecei a estudar, aí eu entrei no programa, foi março do ano passado. Tem uma diferença muito grande. A gente fica ali preso a esse monte de informação, e na hora que você limpa e enxerga, traça ali o norte, o objetivo, e você sabe o caminho que você está seguindo. Isso daí te dá tranquilidade, te dá clareza, né? E esses, mesmo já transacionando bastante, né? Venda, compra dentro da bolsa, eu percebia que isso ali não me fazia bem, né? Porque era muita operação, operações desnecessárias, e isso daí, como você falou, isso daí faz um acúmulo e cansa a gente, de fato. E com certeza, na implementação do método, o que aconteceu? Isso tudo foi clareando, foi limpando, e hoje, como você perguntou, pode não, já é tranquilo. Então, assim, agora, como eu te falei, fez um ano, e hoje eu estou em torno de uns 40, 41% de rentabilidade, enquanto que essa carteira mais antiga, ela está numa rentabilidade na casa de 28%, para você ter ideia. Que legal. E só exposta, basicamente, em ações. Você vê, né? Uma carteira bem mais antiga, dá bem mais trabalho, e a rentabilidade não é tão significativa como uma carteira de um ano apenas, né? Da Magar, quanto que você tem mais ou menos em renda fixa? Você tem também em renda fixa? Dentro da Magar? Tenho renda, tenho, tenho sim, eu tenho 40% de renda fixa. Cara, olha que louco, né? Olha que louco. 40%. E a outra é só ações. Só ações. Você tem uma carteira, que ela foi montada antes, só com ações, ou seja, um maior risco. E rendeu 28%. Essa outra carteira está rendendo 40%, tendo, inclusive, só 60% na Bolsa. O resto está num grande porto seguro, né? Que são os investimentos de renda fixa. Então, o teu próprio resultado mostra que mais risco não significa mais rentabilidade. Você conseguiu ver na tua carteira ali que as antiações estavam, sempre tinham esse contraponto, se valorizavam, faziam esse trabalho mesmo de seguro? Foi perceptível que você estava sempre em alta nesse período todo? Sem dúvida, né? Como eu te falei, logo na montagem da Magar, quando eu incluí os papéis baseados em ações, logo na sequência eu já entrei com seguros, né? Na hora que teve essas baixas, sem dúvida, eu já enxerguei ali as antiações fazendo ali um contrabalanço. Além da rentabilidade, que é óbvio que a gente está em busca da rentabilidade, né? Não tenho nenhuma dúvida. Mas o trabalho que eu tinha com essa carteira antiga, em relação a essa carteira nova de apenas um ano. Isso daí vai até além da própria rentabilidade. Enfim, você vê a carteira que eu não tinha antiação, eu não enxergava que era necessário, que eu só enxergava ter mais papéis, ter mais papéis para mim estar menos vulnerável e não é verdade. É um vulnerável, bastante vulnerável às percas, porque não tinha esse contrabalanço. Então sim, foi rapidinho ali nessas oscilações aí, mesmo que pequenas ou num curto prazo, já deu para ver. Só abre ali o aplicativo, dá uma olhada que está explícito ali, que é necessário, né? E que acontece mesmo, né? E como eu não tinha um método, então assim, entrava dia sim, dia não, a semana que entrava todo dia para estar estudando, para estar analisando os papéis, né? Às vezes eu olhava duas vezes num dia. Às vezes eu olhava na abertura, no fechamento, vendia, comprava ali, né? Aquele tempo era quase um day trader, quase, né? Porque ele já comprava hoje, amanhã já estava vendendo, né? Então era, olha, era bem cansativo mesmo, viu? Hoje não, quando eu vou tomar ações, no caso de aporte mesmo, aí vai uma horinha mais ou menos, uma hora no mês, que é a hora do aporte. Na hora que você vê acontecendo, é o que dá tranquilidade, é que a gente põe a cabeça do travesseiro e descansa, né? Você sabe que, enfim, alguma coisa que vai acontecer, a volatilidade que vai acontecer ali, você tem uma segurança maior. E o dinheiro é seu, né? O dinheiro é seu, acho que ninguém melhor dá para cuidar do teu dinheiro do que você mesmo, né? Você sabe o suor que é para ganhar, a dificuldade que está. Então você olha ali com os olhos mais apurados, né? Cada parte do método, cada pedacinho é o que vai te levar a ter assertividade, né? E a rentabilidade é consequência.